O Flamengo realizou mais o amistoso, desta vez com a seleção de Duque e Barcelar. Em campo, o time Rupro Negro contou com Amaral e Edilson, jogadores que brilharam no futebol brasileiro. Além dos dois jogadores, o Flamengo apresentou, de forma oficial, o atacante Tuta. Chegou fisicamente bem e pronto para jogar. O torcedor não compareceu. A diretoria lamenta, até mesmo porque, fora de campo, todo esforço está sendo feito. Olha, nós estamos fazendo um esforço sobrenatural, tá certo? Estamos aqui no estádio Lindolfo Monteiro, fizemos a promoção de apresentar o nosso craque, Tuta. Infelizmente, o público ainda é muito tímido, quase nada. Mas nós vamos fazer a nossa parte, como sempre fazemos, vamos continuar. Dentro de campo, o Flamengo fez a sua parte. Joniel fez o primeiro. Edilson, o segundo. E, por sinal, um golaço. Mas o Allens diminui para o time maranhense. Então, Augusto amplia para o Flamengo, fazendo de cabeça o terceiro gol. O quarto gol veio através de Darlan, batendo de fora da área, fazendo um golaço. E Nailan marca o quinto gol, dando números finais. Placar final, Flamengo 5. Dom Bacelar, 1. Só essa transição da defesa para o ataque, acho que tem que ser um pouquinho mais rápida, uma velocidade maior, uma movimentação maior. Mas, quando nós estamos com a bola, uma pós-de-bola muito boa, estamos bastante conscientes dentro do campo. Então, isso aí, eu estou bastante tranquilo. Agora, só fazer essa semana, tentar trabalhar o melhor possível. Os atletas estão bastante empenhados, estão bastante dedicados. Eu estou bastante satisfeito com isso. A preocupação também da diretoria do Flamengo a respeito da torcida é com a estrutura do estádio municipal Lindo Fronteiro. Até mesmo porque hoje o municipal está servindo como uma rodoviária rural. E, para o dirigente, isso atrapalha bastante quando o jogo acontecer no meio de semana. Então, atrapalha bastante, claro. Se nós tivéssemos um local de comodidade para o torcedor, com certeza o torcedor teria mais aquele ânimo de vir ao estádio. Obrigado.